Bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade na vida. E hoje, galera, vai ser uma pegada um pouquinho diferente, porque eu fui entrevistado, na verdade, pelo Christian Fabião, querido, um irmão, e, na verdade, um monja e um mestre, um poço de sabedoria, que eu tive a honra de participar de uma live com ele, para o movimento da Pan Chai University, a primeira universidade de desenvolvimento da consciência humana. Então, a gente falou sobre a minha jornada de reinvenção de carreira, todos os medos que eu enfrentei, as incertezas que eu pude superar, e, de forma bem concreta, como que eu consegui criar hoje um negócio onde eu posso viver a minha arte, a minha essência, com muito mais liberdade, com muito mais propósito e vendo sentido naquilo que eu faço. Então, eu espero que você se inspire com essas trocas que a gente teve. O Chris é um argentino incrível, que você também vai aprender bastante com as reflexões que ele traz, e espero que você curta, beleza? Então, aproveite o talk e a gente se vê em breve. Mas antes de ir para o talk, se inscreva no canal, ative as notificações, assine o podcast aí, para que você não perca nenhuma edição no futuro, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o talk. Olá, pessoal! Como estáis? Tudo bem? Eu vou te receber. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer a gente se reencontrar, poder olhar-nos, sentir-nos mais próximos. E gostaria, além de te receber, de contextualizar brevemente a série conscientemente surgiu como uma proposta de trazer conhecimento na área da educação, da transformação de mentalidade, paradigmas e na importância de a gente contribuir com as pessoas que sigam os trabalhos que fazemos todos nós, que a gente chama parceiros de crescimento, pessoas que estão comprometidas em desenvolver as pessoas a nível de consciência. Aí a gente se sentiu muito afim com o trabalho que você vem fazendo, faz vários anos, e quisimos conversar contigo. E se te parece, gostaria de perguntar um pouquinho da tua experiência pessoal nessa transição, de sair do emprego fixo, da CLT, e virar empreendedor, nômade. Quais são os maiores desafios que você encontrou nessa jornada no início? Bom, no início foi só desafio, né? Então, eu acredito que o maior desafio foi lidar com todos os medos que eu tinha naquele momento, né? Porque quando você... Eu passei 10 anos na carreira corporativa, quase 12 anos, né? E 10 anos na mesma empresa, na L'Oreal. Então, você quando passa 10 anos da sua vida num modo de pensar, de agir e de se relacionar com o trabalho, quando você muda aquilo dali, ou você está prestes a mudar, você tem muito medo do inseguro, né? Das incertezas, porque você acredita que a CLT te traz a segurança, o conforto de saber que todo mês vai cair um salário ali, né? Na sua conta. Só que essa segurança é uma grande ilusão, né? Que acaba que a gente vai se auto-iludindo, achando que a CLT é segura, mas quando você deposita a sua felicidade na mão de um chefe ou de uma empresa, não tem nada mais inseguro do que isso, né? Mas naquela época não estava claro para mim. Então, acho que o maior desafio foi lidar com medo, e eu tinha vários medos. Eu tinha medo do fracasso, de não dar certo, eu tinha medo do julgamento, do que os outros iam pensar de mim, porque eu tinha conquistado bastante coisa ali naquele trabalho, eu tinha criado uma identidade própria, muito relacionada à identidade do trabalho. Então, eu não era o Ian, eu era o diretor de marketing da L'Oreal, eu era o meu job description. Então, para desassociar a minha identidade pessoal da identidade do trabalho, tinha um medo muito grande, né? Tinha um medo de eu perder minha identidade e não saber quem eu era, né? E naquele momento, o que eu era, era o que eu fazia, era o que eu tinha, era o meu status, do título, do cargo, do meu apartamento, do meu carro, dos meus benefícios, do meu dinheiro. Então, era tudo muito frágil, né? Então, o medo de perder tudo que eu tinha conquistado também era um medo grande, achando que era a síndrome do faraó, né? Que eu ia levar aquilo tudo comigo, né? Para a pirâmide. Então, eram muitos medos, né? Eu posso continuar enumerando vários medos, mas, sem dúvida, o maior desafio foi superar esses medos e me botar em movimento para ter coragem de agir. Na época, como você encarou esses medos? Porque a gente fala no meio deles, mas não todos temos ferramentas para aprofundar na raiz do medo. Como você encarou isso na época? Então, esses medos, a maior parte deles eram inconscientes, né? Eram medos que eu não tinha necessariamente palavras ou luz para conseguir apontá-los. Hoje em dia, fazendo uma retrospectiva, é muito mais fácil, né? Eu dou risada dos medos, mas, na época, eu estava cagado com aqueles medos todos. Mas o que me ajudou bastante foi buscar ajuda, porque, muitas vezes, você, quando tem medo, você paralisa e você não age, você fica muito travado naquela prisão mental ou na prisão social ou na prisão do trabalho. Você acaba criando grades visíveis ou invisíveis ao seu redor. E se você fica paralisado e não busca ajuda, seja ela qual for, nada vai mudar, né? Então, eu comecei a buscar ajuda de várias formas. Eu busquei ajuda nos livros, busquei ajuda em mentores, busquei ajuda em práticas como a meditação, como processos de coaching, imersões, retiros. Então, eu brinco que eu fiz o pacote completo do autoconhecimento durante um ano. Eu testei muitas coisas, eu experimentei muitas coisas, mas sempre em busca desse descobrir, desse autoconhecimento, dessa auto-observação, para ter um pouco mais de clareza, principalmente do norte. Porque quando a dor bateu forte, foi por volta dos 28 anos, que é aquela crise ali perto dos 30, segundo a antroposofia, a cada sete anos a gente tem uma grande crise, a teoria dos setênios. Então, a minha veio muito forte com 28, uma crise de propósito, de não saber mais o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo ali na empresa, uma crise de não entender, não ver mais sentido no dia a dia, das reuniões, das tarefas, dos desafios. Então, essa crise foi acompanhada de estudo, de busca por respostas, que eu continuo até hoje, ela não para nunca, essa busca. Mas, naquela época, ajuda em vários formatos diferentes, me propiciou criar o movimento e a energia necessária para dar passos. E esses passos, eu fui ganhando confiança, fui minimizando esses medos, essas vozes sabotadoras, eu fui criando planejamentos que me ajudaram a agir e pedir demissão. Ele emitiu o meu chefe, né? Em toda essa transição, você tinha já referente, porque hoje a gente, através da internet e da evolução, as pessoas que desejam fazer essa transição, hoje contam com vários mentores. Você, por exemplo, um exemplo claro disso, você pode acompanhar a pessoa, porque justamente fiz a jornada, sabe os medos, sabe como mapear as coisas que podem acontecer. Mas, na época, quando você está na sua jornada, já tinha tantos referentes ou era menor? Como foi o seu processo de modelar, de fazer essa transição? Então, não era tão popular termos hoje, como a gente vê a cada esquina, propósito de vida, o próprio coaching, tantas pessoas nas redes sociais, na internet, criando conteúdo, trazendo conhecimento mais acessível. Na época que eu estava passando por esse questionamento, não tinha tanta coisa. Por exemplo, não haviam cursos, eu não conhecia mentores que eu me identificava e falava, nossa, esse cara aqui vai me ajudar. Então, eu acabei buscando fora do Brasil algumas pessoas, alguns mentores. E aí, eu fui pegando insights e aprendizados de forma bem descentralizada. Eu não encontrei em nenhum lugar ou uma pessoa que me pegasse pela mão e me ajudasse durante todo o processo. Mas foi o meu processo e foi muito bom porque eu acabei bebendo de fontes diferentes, acabei... Uma característica que eu tenho que é um valor muito forte na minha vida é o crescimento contínuo, é o aprendizado contínuo. Então, aquele ato de aprender e de buscar em filosofias, em espiritualidade, em ferramentas práticas mais concretas de negócio, de redesenho de vida. Então, eu fui misturando desde Tim Ferriss à Seneca, do estoicismo, passando pelo Zen, conversando um pouco com o budismo, indo para o Vipassana. Então, essa mistura toda de influências diferentes acabou me ajudando a me reinventar, a me dar chaves e peças e ferramentas para eu conseguir redesenhar uma série de áreas da minha vida. E aí, depois, isso acabou se tornando um pouco do meu método também, que eu fui aplicando inicialmente em mim, comecei a ter resultados e aí eu comecei também a ajudar outras pessoas que estavam passando pelos mesmos questionamentos e buscando coisas parecidas com o que eu conquistei. Nessa jornada de desenvolver-me profissionalmente e começar a surgir isso que tu falaste, desse conceito de propósito, de missão, isso já foi apresentando-se na sua vida, mas para esta parte, da terceira fase de empreendedorismo ou encontraste algo nas outras fases que tenha a ver com o propósito, com a tua missão? Durante o vôlei e a carreira corporativa, eu nem conhecia esse termo, para você ter uma ideia. Tipo, era algo completamente desconhecido. Das áreas que eu estudava, do que eu lia, era tudo muito técnico, era tudo muito relacionado a marketing, vendas e startup. Então, quando eu fui apresentado, na verdade, quando uma treinadora foi até num evento da própria L'Oreal, num treinamento de liderança que eu estava participando, aí a treinadora me fez uma pergunta que foi, Ian, qual o seu propósito de vida? E eu travei, eu lembro como se fosse ontem, era uma roda e eles estavam ensinando técnicas de coaching para os líderes, como você fazer perguntas abertas, tal. E aí, ela me fez essa pergunta no meio, na frente da galera e eu lembro de ter travado e eu era aquele jovem, seguro, high potential, diretor, novo na empresa, tal. E aí, foi aquele nó na garganta que você não consegue se expressar, você não consegue. Mexeu com um botãozinho bem forte ali. E aí, eu puxei ela no final do treinamento no canto e falei, me explica melhor que história é essa, propósito de vida. E aí, ela me contou a história dela, ela me explicou melhor o conceito, ela me receitou, ela me sugeriu de ler um livro que foi o meu primeiro livro que me abriu a cabeça para vários novos conceitos que foi o Sincronicidade do Joseph Jaworski que é um livro que me introduziu ao conceito de propósito e de sincronicidade. E aí, eu comecei a entender melhor essas lindas coincidências significativas que pipocam o tempo todo na nossa frente, só que eu não tinha ainda a lente para enxergar a sincronicidade, porque eu simplesmente estava completamente inconsciente em relação a elas. Então, foi nesse momento que eu fui introduzido ao conceito de propósito de vida e aí, minha jornada de autoconhecimento foi por causa dessa busca. Eu falei, cara, qual é o meu propósito? Qual é o meu porquê? Qual é a minha razão de existir aqui? E aí, eu fui conhecendo várias faces do propósito, que é uma palavra que quer dizer tudo e não quer dizer nada. Então, eu fui e eu me identifiquei muito com o Ikigai, que é uma filosofia japonesa, que, para mim, foi o que mais me ajudou a encontrar e transibilizar uma visão de propósito, que é um conceito que envolve encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como ganhar dinheiro com isso. Então, quando você encontra a interseção desses quatro elementos, você tem muito mais chance de encontrar um norte mais sustentável para você desenhar uma carreira em torno daquilo. Então, propósito, missão, chamado, a palavra que for, me ajudou a direcionar as futuras decisões que eu tive em relação ao meu trabalho, à minha vida, ao meu relacionamento, aos meus valores, aquilo tudo, ter clareza dos meus valores e ter clareza do meu Ikigai foi uma dupla que me direcionou e me direciona hoje em dia para fazer uma série de decisões em relação a trabalho e vida. A gente, dentro do movimento, estuda uma situação que é muito comum na maioria das pessoas, que chegamos a nossos empregos, a nossas profissões com necessidades, necessidades não satisfeitas de fases infantis, fases adolescentes, e aceitamos o emprego muitas vezes para preencher essas necessidades por meio do dinheiro. Então, há uma diferença de você ter uma história emocionalmente saudável desde a fase de criança, ter relacionamento saudável porque você está preenchido psicologicamente, emocionalmente, sexualmente, e chegar à profissão com a certeza de que você está pronto para servir e contribuir e dar valor. Esse é um tipo de chegar à profissão, seja qualificação e o outro que a gente geralmente chega é por meio de necessidades e geralmente a necessidade principal é a necessidade financeira. Eu chego a uma profissão e aceito trocar meu tempo que é minha vida por um valor X para cumprir algumas necessidades, às vezes é material e às vezes também é emocional essa necessidade. Você percebe nessa jornada que acontece na maioria das vezes que as pessoas buscam na profissão possibilidades para preencher necessidades não satisfeitas da infância? Total. Eu acho que você trouxe um elemento muito sábio porque as necessidades você pode ter um olhar pela pirâmide de Maslow que é bem conhecida de olhar para a base das necessidades mais instintivas e básicas do ser humano até a autorealização que é mais próxima da visão de propósito. Então, sem dúvidas, o trabalho tem uma grande função para suprir muitas dessas necessidades e eu acredito que se você não consegue que tem uma ordem, você não consegue pensar em propósito e se autorealizar na vida se você não consegue comer, se você não consegue ter um abrigo. então, eu acho que é importante ter essa escada e muitas dessas necessidades mais emocionais talvez ali na parte do meio que tem o senso de pertencimento tem uma série de outras necessidades não tão instintivas apenas sem dúvida a infância tem uma influência 100% porque toda a nossa identidade as nossas autoproteções elas são criadas em função dos traumas e dos ensinamentos que a gente tem na infância então, até os 7 anos 10 anos eu acredito que tem muita grande parte do que nós somos hoje é formado naquela época então, ter uma infância saudável ter um contexto familiar construtivo estável amoroso com apoio isso sem dúvida vai direcionar melhores necessidades talvez ou minimizar necessidades não tão tóxicas no futuro e isso vai ter uma conexão muito forte com o que você busca no trabalho porque às vezes você vai buscar no trabalho apenas uma série de muletas e de coisas para suprir necessidades que na verdade são necessidades emocionais causadas por traumas e coisas que aconteceram na infância e aí você tem como consequência disso ambientes de trabalho super egoicos super individualistas egocêntricos e as pessoas pensando só no próprio umbigo aí você vê os jogos políticos você vê as pessoas não trabalhando de uma maneira mais colaborativa mais servidora você vê tantos líderes aí dominando as suas empresas pelo medo o comando e o controle mas você vê também outros líderes com uma pegada muito mais servidora líderes liderando por amor criando empresas mais participativas horizontais então sem dúvida a infância tem uma influência muito grande porque no final o que é uma empresa o que é o trabalho é um grupo de pessoas se relacionando então quanto mais saudável holisticamente corpo, mente e alma você for sem dúvida isso vai ter um impacto da forma como você trabalha e como você escolhe os lugares que você trabalha também pode compartilhar conosco os detalhes desse movimento que eu considero lindo que você criou de os pés descalços sim sem dúvida tem até alguns pés descalços aí a querida Sandra também deu um oi é cara os pés descalços foi algo que como você falou foi uma construção e eu estou manifestando esse estilo de vida que eu acabo chamando de um estilo de vida tem alguns meses é bem recente assim eu fui ao longo desses últimos quatro anos que eu fui evoluindo e amadurecendo esse projeto de acompanhamento de libertação pessoal e profissional das pessoas eu fui testando vários conceitos e o pés descalços veio numa última reflexão que eu tive pós pandemia que aconteceu alguns meses atrás que eu estava tão enfornado trabalhando de segunda a segunda todos os dias iguais que eu não percebi a necessidade que eu precisava de contato com a natureza que era algo que eu tinha o tempo todo e aí eu enfornado dentro do apartamento porque a gente estava no Rio de Janeiro e no apartamento a casa dos pais da Thaísa eram os pais dela e dois avós também então a gente não podia arriscar de jeito nenhum então a gente estava bem fechadinho a gente resolveu tirar uma semana para ir para Mauá que é na parte das montanhas ali perto do rio e nossa aquilo foi o maior tesouro da minha vida que eu esqueci que estava à minha disposição o tempo todo e como eu era dependente em termos de inspiração e aí nessa uma semana que a gente passou no meio da natureza cachoeira grama descalço o dia inteiro eu fui refletindo sobre que nome dá para uma tribo que eu já tinha que as pessoas que me acompanhavam tinham valores em comum e representavam e acreditavam em coisas em comum e aí eu olhando para o meu pé eu parei para pensar e falei cara eu vivo descalço já há quase 5 anos de bermuda eu trabalho de sunga quando está quente o dia inteiro assim só para a reunião que eu me visto e isso daí me dá acima de tudo um senso de liberdade de reconexão pé no chão pé na terra de entender que a vida ensapatada que eu vivia da CLT que era uma questão de pô sapato é um troço muito ruim cara parar para pensar eu nossa eu só uso sapato em casamento quando eu preciso hoje em dia ir para o casamento e tal e sempre dói sempre incomoda e eu tenho que encaixar meu pé é chato então não funciona e aí eu fui entendendo as analogias que dava para fazer que o sapato é uma obrigação social o sapato ele te ele te faz se encaixar no molde pré-formatado o sapato tira a conexão que você tem com com a vida com a terra com a natureza então eu fui fazendo esses paralelos e aquilo veio como um insight eu falei nossa é muito isso o que eu defendo o que eu acredito o que eu desenhei para a minha vida é uma vida até descalço e aí eu comecei a estudar um pouco mais e comecei a ver movimentos como o grounding tem até um documentário que se chama earthen que aí mostra todos os benefícios científicos de você andar descalço de conectar com a grama em termos de 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 senso eletromagnético que a terra tem a questão do fio terra né você ter essa troca e todos os benefícios para a sua saúde para a sua imunidade para o seu controle mental então teve tanta coisa que eu comecei a explorar não só no lado científico mas principalmente no lado do estilo de vida espiritual e de tudo que os pés descalços representavam para mim que eu falei cara essa é minha causa mesmo porque a minha causa sempre foi a liberdade e aí hoje eu busco ajudar as pessoas em duas frentes principais a liberdade profissional porque eu acredito que é muito difícil você se sentir pleno e realizado na vida se você estiver infeliz no trabalho então onde é a primeira dor que eu tento atacar mas uma vez que a gente trabalha a liberdade profissional que eu vejo hoje um grande sistema da CLT aprisionando escravizando muita gente eu trabalho a liberdade pessoal que aí envolve você olhar para o seu estilo de vida de uma maneira mais holística e aí você entender não só o papel do trabalho mas também o papel da sua saúde corpo, mente e alma dos seus relacionamentos da sua forma de pensar de aprender de agir então acaba que a gente vai para uma expansão muito maior do conceito dos pés descalços então ainda estou amadurecendo está sendo lindo a galera abraçou de verdade essa minha comunidade e eu vejo como que isso representa eles e é o que eles desejam porque a minha galera não quer enriquecer e vender muito e ficar milionário e viver com jatinho e Porsche nada disso a galera quer uma vida leve quer uma vida simples quer uma vida com mais sentido quer mais liberdade poder trabalhar de onde quiser quando quiser como quiser para poder viver então é trabalhar para viver e não viver para trabalhar então os pés descalços acabaram trazendo uma intenção muito grande para manifestar esse estilo de vida que lindo aqui nós dentro do movimento panchá e também agora da universidade vemos a palavra liberdade como uma cebola que precisa ser estudada e aprofundada camadas por camadas camadas porque é muito fácil a gente se perder nas definições tradicionais de liberdade que é você ter mais tempo a vez você associa a liberdade e a disponibilidade de tempo e aqui estudamos a liberdade como a capacidade de você estar livre de todos os programas mas para isso você pode reconhecer os programas que você tem em um momento você poder trascender aquilo que você acredita como certo e errado e se tornar o observador ou observa aquilo que está observando então chega um momento que a gente aqui questiona muito isso de se você realmente é consciente de aquelas coisas que te influenciam para você tomar decisões e alzar determinadas bandeiras porque em algum momento isso também termina nos colocando em uma caixa talvez muito mais grande que outras caixinhas pequenas mas não deixa de ser uma caixa e minha história pessoal quando tu estava compartilhando com a família me vem muito a repetição de ciclos que a gente tem influenciado pelo conteúdo familiar sem saber que está repetindo o ciclo por exemplo no meu caso faz dois meses atrás estava conversando com meu pai em um jantar e de repente surgiu a história familiar e ele falou do vovô dele e na conversa ele colocou uma situação que o vovô dele por volta dos 40 anos atingiu uma crise financeira e ficou assim na conversa passaram duas horas perto da sobremesa ele conta que o pai dele seria meu bom já em outra área que era a área da agricultura por volta dos 45 anos atingiu uma crise e aí me despertou assim um ensaio porque eu sei que meu pai por volta dos 42 anos em outra área que era a área política atingiu uma crise também então chamei a atenção dele três gerações em diferentes áreas fazendo coisas totalmente diferentes profissionalmente achando que estavam fazendo diferente eu faço diferente escolhas por outra escolho ir por outra trilha mas passavam por situações onde vivenciavam o mesmo padrão e aí eu me liguei eu estou com 36 anos e estou empreendendo coisas que não tem a ver com a vida profissional do meu pai são coisas diferentes a de meu vovô também e de minha vice-vovô também mas se você não está atento a vezes acreditando que estamos fazendo diferente ainda há forças superiores conteúdos em nosso psiquismo que nos levam a passar por situações similares então aqui falamos da verdadeira liberdade quando você faz essa descoberta interna e é um autoconhecimento muito profundo de quais são os programas que você tem não só o consciente mas os programas os conteúdos que você tem inconscientemente que hoje te fazem acordar e fazer determinadas escolhas fazer determinados movimentos acreditando que você está fazendo isso que é um livre-aventrio e muitas vezes a gente só faz o que o programa nos permite fazer a gente aqui trabalha com uma analogia muito interessante que é qualquer aplicativo você utiliza o aplicativo e você acha que você está escolhendo fazer as coisas mas essa escolha é muito pequena porque está dentro do que o aplicativo te permite fazer por exemplo dentro do Power você não pode dar match e conectar com outra pessoa isso corresponde a outro aplicativo então estar muito atento a gente estuda isso aspirar a essa liberdade aspirar a chegar um momento de uma ter consciência de quais são meus conteúdos psicológicos emocionais físicos e também sexual que hoje me faz direcionar para alguns movimentos fazer escolhas levantar bandeiras e talvez são coisas que só o meu programa momentâneo me está permitindo muito bom Cris é incrível você falar isso porque eu vejo foi uma reflexão que eu tive esses últimos dias sobre liberdade que é uma palavra como você falou que quer dizer tudo e pode não dizer nada né mas eu hoje vejo que eu não sou ainda um ser verdadeiramente livre eu estou buscando essa liberdade e eu acho que raríssimas são as pessoas que são completamente livres do apego livres da aversão porque essa para mim é a verdadeira liberdade e aí você não tem mais sofrimento na vida mas Buda chegou lá a gente está um pouquinho longe então essa liberdade eu estava até numa conversa com o Engel ele trouxe esse conceito e eu achei fenomenal hoje eu me considero no nível de liberdade onde eu tenho consciência para escolher as minhas prisões então hoje eu escolho as prisões que eu quero ficar as minhas prisões anteriores eram muito piores então eu estava numa matrix corporativa completamente inconsciente aí eu melhorei um pouquinho fiquei com um pouquinho mais de clareza e aí passei para a matrix do empreendedorismo que no início ainda sofri muito agora eu sofro mas ainda tenho tem uma prisão que eu escolho que é uma prisão que me dá certa liberdade geográfica que me dá certa liberdade de horários que me dá certa liberdade de expressão mas eu ainda tenho uma porrada de trava medo e dependência eu vi esses dias o The Social Dilema que está todo mundo vendo agora o documentário na Netflix eu tenho um monte daquela coisa eu me pego olhando o celular dando um refresh atualizando para ver se eu tenho mais like ou não eu ainda tenho uma porrada de prisão mas pelo menos eu estou um pouco mais consciente em relação a elas e aí pelo menos eu tenho algumas ferramentas para ir trabalhando cada uma delas porque eu tenho a vida toda para trabalhar e muito provavelmente nem vou chegar lá no final sendo completamente livre mas eu acho que é a busca que é legal o caminho é você se libertando cada vez um pouquinho mais e eu acredito que dependendo porque também a gente um relacionamento como a gente vê na maior parte um relacionamento amoroso existem outros formatos mas vamos ver o ocidental tradicional é uma prisão eu assumi essa prisão no sentido de me comprometer com a Thaísa minha esposa e isso eu não posso me relacionar com outras mulheres porque a gente tem um acordo monogâmico que é uma prisão de certa forma então eu escolho essas prisões que me deixam hoje com um estilo de vida e uma vida muito mais feliz e alinhada com os meus valores mas eu ainda estou na base da base da base do autoconhecimento da expansão da consciência do desenvolvimento que para chegar na verdadeira liberdade que você apontou que eu acho um conceito lindo ainda tem muito caminho pela frente mas o legal é que tem o caminho e o caminho que é gostoso isso a gente aqui traz essa analogia não para que a pessoa fique para baixo percima nossa estou muito distante nunca vai chegar a isso só para ter uma referência de que você está em movimento e o movimento é vida no momento que eu defino que estou bem pronto já atendi automaticamente eu vou desligando minha capacidade principal como ser humano que é me movimentar e em busca de me estender que para nós a vida tem essa característica extensão movimento tanto a nível micro como a nível macrocósmico então no momento que você toma consciência que há um fluxo e você pode ter consciência de sua individualidade e a partir daí seguir crescendo para se tornar coletivo porque chega o momento que você pode falar assim pelo menos em minha própria experiência pessoal você percebe que a liberdade tem uma profundeza muito maior do que você acreditava você faz essa jornada e você vai atingindo camadas mais profundas mas tem um momento que você descobre isto eu individualmente até posso posso chegar a um nível de profundeza mas eu estou inserido em um coletivo e na medida que o coletivo não está liberto nessa camada eu mesmo não sou livre então aí você sai do senso individual para o senso coletivo e isso é o que guia muito o nosso propósito eu individualmente talvez eu tenha algumas melhorias mas eu estou inserido aqui por exemplo na minha família que é o primeiro círculo logo na sociedade e na medida que eu estou convivendo com pessoas que não têm esse nível de liberdade eu mesmo só sigo sendo preso então aí você se torna muito mais fraterno muito mais coletivo e gera empatia e por aí se a gente consiga conversar por aí a gente pode chegar a uma construção muito mais abrangente muito mais linda sem dúvida sem dúvida e esse conceito de movimento de microgrupos microcosmos eu acredito que é daí que é a única forma na verdade de você ter uma mudança mais holística e global vamos dizer assim porque acreditar num movimento centralizador ou paternalista de um governo um líder uma empresa não existe um existe um todo grupo que esse grupo é formado por diversos organismos independentes e células autônomas como nosso organismo como planeta como a natureza e essa revolução ela precisa ser feita de maneira descentralizada por pequenos seres pequenos grupos pequenos movimentos que estão encontrando um nível de consciência um pouco mais expandido estão encontrando um nível de liberdade um pouco maior e estão inspirando e movimentando outras pessoas e outras entidades nesse mesmo propósito porque a gente chegou no nível no planeta nas nossas relações socioeconômicas e aí a gente realmente olhando para todas as esferas da sociedade que não adianta mais políticas sustentáveis não dá para sustentar a merda que já a gente chegou a gente precisa regenerar isso tudo a gente precisa regenerar o planeta e por isso que eu acho que movimentos como o seu a Universidade de Panchaia pessoas como você que estão conscientes do papel e do propósito de movimentar o mundo numa direção com mais liberdade numa direção mais consciente é o único caminho que a gente tem de mudar algo mesmo então a gente precisa ter mais pessoas assim e a mudança ela começa com um indivíduo mudando a si mesmo e uma vez que você muda a si mesmo você entra num nível vibracional energético que você consegue começar a trazer outras pessoas com você e assim a gente consegue ter um impacto maior mas a gente precisa estar em movimento o que não está em movimento parou morreu então a vida é movimento a gente precisa sem dúvida para quem está aí se questionando em relação ao trabalho para quem está se questionando em relação ao papel da liberdade na vida está com medo não pare não se paralise busque o movimento por menor que seja mas entre entre em ação porque é só assim que a gente vai conseguir mudar as coisas Engraçado que eu tive uma live falando justamente disso, dos pilotos automáticos. Eu acho que o que causa isso é o grande sistema, porque a gente vai sendo moldado e tomando decisões em função do que os outros nos impõem como solução ou como padrões. Então, qual é o padrão de sucesso? Se eu perguntar para você hoje ou para qualquer pessoa no Ocidente, é você estudar numa boa escola, passar numa boa universidade, se formar, pegar um bom trabalho, se casar por volta dos 30 anos, ter dois filhos. Esse é o padrão de sucesso. Só que não existe padrão de sucesso para todo mundo. Cada um tem o seu próprio padrão. Então, o problema do piloto automático é quando você para de questionar e de fazer perguntas. Você simplesmente segue o fluxo do que é apresentado para você como solução. Então, eu acho que a mais poderosa ferramenta e simples de todas, à disposição de todos os seres humanos, é uma palavrinha. Perguntar por quê. E não só uma vez. Perguntar uma, duas, três, idealmente cinco vezes. O porquê de você estar fazendo tal coisa. Porque quando você questiona, quando você pergunta o porquê, mas não no nível superficial, fácil, que todo mundo responde, mais que você vai navegando, você vai mergulhando na essência do porquê de fazer algo, você começa a sair do piloto automático e que ninguém está perguntando o porquê de nada. O nego só está trabalhando na corrida dos ratos, na loucura. e aí começa a fazer perguntas de porquê só quando a bomba estoura, quando sofre uma doença, um burnout, quando perde um ente querido, quando perde, acaba com um relacionamento, ou lá no final, lá no leito de morte, com 80, 90 anos, aí se perguntando porquê que eu parei de viver os meus sonhos e viver os sonhos dos outros, porquê que eu trabalhei tanto, porquê que eu não expressei os meus sentimentos, porquê que eu não passei mais tempo com as pessoas que eu amava, porquê que eu não estive mais com os meus amigos, então pergunte isso agora, para agora, depois dessa live e comece a perguntar porquê que você está trabalhando aonde você está trabalhando, porquê que você está num relacionamento tóxico, porquê que você e aí você vai sair dessa prisão mental automática, e aí você tem outras ferramentas para continuar, mas o porquê, até tatuei aqui no meu braço para eu nunca esquecer, porque toda hora eu tenho que olhar aqui, porquê que eu estou fazendo isso, aí isso me ajuda, então acho que é uma ferramenta simples que pode ajudar muita gente. A Giovanna perguntou, no momento que eu começo a empreender, como eu faço para que a empresa de alguma forma se torne autônoma e não dependa de mim em todo o processo, para não ficar preso, porque às vezes a gente faz uma transição de um emprego fixo para empreender e termina envolvido talvez muito mais tempo e muito mais preso no empreendimento que o que estava no emprego fixo. Sim. Para criar uma empresa autônoma tem algumas bases, alguns princípios que não tem como fugir. O primeiro deles é confiança. Você precisa criar um contexto de confiança muito forte com as pessoas que estão se relacionando e trabalhando com você. O segundo é transparência, que vai ajudar muito a criar confiança. Transparência de visão estratégica, transparência de números, transparência de resultados, transparência total. Quanto mais transparência se você tiver, mais as pessoas vão entender os elementos e vão se educar em relação à empresa para tomar decisões de forma mais autônoma. Terceiro ponto é você criar acordos muito claros entre quem deve fazer o que e o que é esperado de cada um. Porque assim, você não precisa ter um chefe falando o que cada um tem que fazer. Então, esses são os princípios da autogestão de ambientes mais autônomos. São confiança, transparência e acordos muito bem determinados e comprometimentos muito bem claros, você vai conseguir criar uma empresa mais autônoma. Você já deparou no seu sistema familiar qual é o topo que a sua família atingiu em diferentes áreas, não? Quando eu falo familiar, não é só a sua família de pai, mãe e irmãos, mas também primos, tios. Qual é o topo que existe em sua família? Seja profissionalmente, em relacionamentos de casal, na vida pessoal, se você mapeou, na época eu me fiz essa pergunta e não tinha consciência de quais eram os topos. Descobri que a tendência minha, pessoal, por mais que eu inove e faça coisa, era sempre me deparar com esses topos. E se eu não tinha clareza de meus próprios limites familiares, não ia ter habilidade para planejar, trascender isso. Interessante, que eu nunca me fiz essa pergunta, mas parando para refletir agora, eu acho que o topo, e aí o topo naquele momento de questionamento era a pessoa que mais me inspirava ou que eu aspirava a ter uma vida parecida ou que eu admirava em vários aspectos, era o meu primo. O meu primo ele tinha, ele era o único ou um dos únicos empreendedores na família. Ele tinha essa liberdade geográfica de viajar o mundo tocando as suas equipes, as suas empresas de forma remota. Ele era uma pessoa, ele é uma pessoa muito inteligente, com uma visão estratégica, mas operacional também muito forte, então uma coisa, uma combinação rara. Então, em termos de carreira, profissionais, ele era uma grande inspiração para mim. Então, eu acho que nessa frente era ele. Em termos de relacionamento, eu não tinha um casal, tinha assim, minha mãe é uma grande inspiração para mim em termos de simplicidade, de companheirismo. O relacionamento do meu pai com a minha mãe foi uma inspiração muito grande de família, de valorização de família, porque tudo que eles faziam era para a família, 100%. O prazer deles, tudo era relacionado à família. Então, esse foi o meu topo, foi uma grande influência que eu tive do conceito e do valor família. e minha mãe é uma... Quanto mais eu conheço grandes líderes e pessoas que têm bibliografias e tal incríveis, mais eu viro fã da minha mãe. Então, eu vejo que muito dentro de casa, muita coisa de influência, de visão de relacionamento, óbvio que meus pais tinham uma série de desafios e problemas, como todo casal, mas eles me exploraram e me inspiraram em muitas, muitas frentes, né? E eu acho que tive algumas tias também, alguns tios que, em termos de abundância, me inspiraram bastante. A tia Sônia, por exemplo, ela tinha uma condição financeira melhor na família, sim, e ela ajudava todo mundo, todo, todo, todo mundo na família, ela ajudava. Então, isso daí, a generosidade dela me inspirou bastante. Tem um outro primo, também, Tatar, que é o filho da Sônia, que me inspirou bastante. Ele também é empreendedor, com o pai dele, que fez fortuna no Brasil, vindo da Síria, refugiado, então, criou tudo do zero. Então, foram exemplos que eu tive. Então, tem muita coisa assim, que parando para pensar agora, eu lembro de histórias e de momentos que eles me inspiraram, e dentro de casa também tive bastante coisa. É muito interessante a gente refletir, porque no momento que falamos de topo, significa limite. Topo, por mais bom que seja esse topo, é limite. E a gente tem habilidade e potencialidade para trascender os limites. Por isso, vamos voltar a esse que você compreende profundamente por liberdade. Então, na medida que a gente começa a ter referências claras, a gente começa a se questionar. E tudo o que a gente faz, tudo o que a gente faz, é influenciado por coisas que vinham antes de nós. Inclusive, quando você casa, você aprendeu a ser esposo de algum, de alguma influência. Então, quando podemos questionar tudo isso, percebemos que estamos no caminho, mas o potencial que temos pode ser ainda desenvolvido muito mais. E chega o momento que esse potencial deve ser desenvolvido não de forma egoica, sino para contribuir e impactar as pessoas mais próximas que você está. E essas outras pessoas. Então, é por isso que quando descobrimos quais são nossos topos, a gente se pode questionar as habilidades que vão emergir para trascender esses topos. Do contrário, há uma pequena repeticão, talvez melhorada, da versão anterior que é nosas gerações passadas. Aqui estimulamos a que possamos fazer tudo isso. Fica três minutos. Eu quero te agradecer do fundo do coração, tua presença, sobretudo tua presença, porque ontem falávamos com o Felipe que a comunicação também é uma medicina, não forma de tocar, mas o que realmente fica é tudo aquilo que você transmite por meio de tus olhos, por meio de aquilo que está detrás das palavras. Então, eu quero agradecer essa presença, que possas contar incondicionalmente conosco. eu me predisponho a estar presente para qualquer coisa que você precise, para qualquer movimento, aquilo que você está aprendendo, precise, e sei que você está junto conosco. Quais seriam as tuas palavras finales para as pessoas que estão assistindo aqui ao live? Luiz, Luiz, muito obrigado, foi uma honra, desde que eu te ouvi conversando lá com o Renato, senti um chamado de conectar contigo, porque foi uma sabedoria que você compartilhou naquele dia, muito, muito especial. Então, me sinto honrado de verdade estar aqui, obrigado pelo convite, e obrigado a todos aí também, pelas reflexões, pelas perguntas, é um prazer aprender aqui, aprendi bastante, de verdade, você me trouxe algumas reflexões muito interessantes, então, esse tipo de troca aqui para mim é sempre muito, muito saudável, e últimas palavras seriam, eu gosto muito dessa frase, não acrescenta dias à sua vida, mas sim vida aos seus dias, então, viva o presente, viva de maneira bem intensa, porque, cara, a gente está aqui, é uma passagem, agora, a gente saiba, mas com certeza vão ter várias outras, mas vamos fazer dessa aqui uma linda passagem, se vocês quiserem me ajuda também, contem comigo, vai ser um prazer, eu respondo direct, eu estou presente com a galera, então, pode me mandar dúvidas por lá, que vai ser um prazer poder responder, Cris, muito obrigado, valeu pelo espaço. Muito obrigado, beijos, e a gente se vê em contato, sim, carinho, muito carinho, muito carinho. E aí, curtiu esse bate-papo com o Cris? Muito bom, né? Eu espero que você tenha aprendido bastante, conte comigo na sua jornada de reinvenção, na sua jornada de libertação das prisões emocionais, profissionais, de tudo que está te prendendo para ser a sua melhor versão hoje. Se você quiser conhecer outras histórias também de Lifehacker Talks, dá uma olhada aí nos outros episódios, nesse lindo podcast, e se você precisar de uma ajuda minha mais a fundo, dá uma olhada na descrição aí, clica no botão, explora aí pelo espaço, porque você vai ver várias oportunidades para começar aí do jeito certo na internet e crescer do jeito certo para que você não caia em novas armadilhas, tá bom? Conta comigo, existem diversos programas, existem comunidades, tribos e também um método aí validado por mais de 800 pessoas que já se libertaram da CLT, beleza? Conta comigo, qualquer coisa, é só mandar um direct. Iiii! E aí